Bem-vindos a mais um programa especial de Natal aí na sua telinha, hoje a gente vai falar de solidariedade, bem bacana agora para esse período de Natal e para bater um papo com a gente, contar um pouquinho como é que foi o Natal do ano passado e como será o Natal desse ano na questão de solidariedade, Azrael Acaba, muito prazer em te receber aqui novamente. Prazer é todo meu, Nina, muito obrigado pelo espaço mais uma vez, a você, a TV Diário, principalmente para a gente falar de uma coisa tão importante, né? Muito. Que é o amor ao próximo, combate à fome e esse ano a gente tem uma missão ainda maior porque por causa da pandemia a gente teve um aumento de mais de 100% das pessoas em estado de vulnerabilidade no Brasil. Quando a gente criou a Operação C de Natal lá em 2017, eram 53 milhões de pessoas que não sabiam o que iriam comer todos os dias. Então, a pandemia trouxe um dado muito pesado, são mais de 110 milhões de pessoas hoje que encontram-se nesse estado. E na semana passada saiu um dado do estado do Rio especificamente, que são 3.5 milhões de pessoas só no estado do Rio que não sabem o que vão comer. Pois é, é bem triste e nessa época do ano, enquanto a gente está aí preocupado em comprar nosso peru de Natal, né? Fazer a nossa ceia, a gente esquece que tem um monte de gente que não sabe o que vai comer sequer no dia a dia, né? Mas aí vamos falar um pouquinho da Operação Ceia de Natal que vocês fizeram no ano passado, em 2020. A gente ainda estava aí no período pandêmico, né? Porque eu já considero que a gente está no período pós-pandêmico, né? Eu já considero isso. Pra mim a pandemia acabou. É, pós-pandêmico, né? Mas no ano passado, no período de pandemia, ainda assim vocês conseguiram se movimentar e fazer essa boa ação, né? Praticar essa boa ação nesse período de Natal. Conta pra mim como é que foi. O ano passado ele foi muito desafiador, né? Primeiro, antes mesmo da Operação Ceia de Natal, a gente criou a Convid19, que foi uma ação que a gente fez logo no início, em abril. A gente criou alguns kits e conseguiu distribuir pras pessoas com comida, material de higiene, material de limpeza. E foi bem bacana também. Teve uma aceitação muito boa porque nos primeiros seis meses da pandemia, isso foi até um dado da FGV. Bem legal esse estudo. Mostrou um gráfico de crescimento e redução dos setores. Por exemplo, o meu setor de entretenimento foi o setor mais afetado. Teve uma redução de 97%. Setor de turismo, 96%. Enquanto, na parte dos setores que mais cresceram, o que mais cresceu foi a solidariedade, com 56%. Então, só no Brasil, no primeiro mês de março, movimentou-se mais de 20 bilhões de reais em ações sociais, em filantropia, em doações, para poder ajudar a minimizar os impactos da pandemia. Porém, quando a gente chegou em dezembro, e por conta de todos os problemas, enfim, começou de forma tardia, foi muito desafiador. Desde que a gente começou, a gente sempre dobra. Ano a ano, a gente vai dobrando o número de famílias atendidas. E no ano passado, o número teria que ser 16 mil pessoas, que seriam 8 mil famílias. A gente não conseguiu atingir essa meta. A gente conseguiu atingir 2 mil famílias, ou seja, 8 mil pessoas. A gente faz uma ceia de Natal pronta para grupos familiares de até 4 pessoas. Então, a gente tem uma parceria muito bacana com o CRAS, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Prefeitura. Todos os anos, na verdade, não todos. A gente fez em 2017 sozinho, e em 2018 a gente estabeleceu essa parceria. E a cada ano a gente consegue melhorar a logística, tanto que, para você ter uma ideia, na primeira ceia de Natal, com pouquíssimas pessoas, a gente entendeu 2 mil pessoas, 500 famílias, e a gente terminou quase meia-noite. No ano passado, a gente terminou 2 horas da tarde, porque a gente já aprendeu várias coisas. Mas, enfim, o ano passado foi muito desafiador. Tanto que a gente vai passar daqui a pouco o vídeo, mostrando como é que foi a nossa edição no ano passado, a gente conseguiu refrigerante 48 horas antes da entrega. E você falou um ponto importante, que é a questão do Natal, das preocupações com o presente de Natal, sem qualquer demagogia. A operação ceia de Natal, a gente passa o nosso Natal fazendo o Natal dessas pessoas um pouco mais digno. E por que a gente chama de digno? Porque a gente não entrega a cesta básica, a gente não entrega aquilo de alimento não perecível. A gente entrega a ceia pronta, no dia 24 mesmo, para que essas famílias possam ter juntos, em casa, a tradição natalina de ceiarem juntos. E ainda acompanha cada criança, de cada grupo familiar, ainda recebe um brinquedo. Então é uma ação muito bacana, muito gratificante. Bacana isso, né? E aí a gente vai colocar um vídeo para vocês entenderem como é que foi a operação ceia de Natal de 2020. Uma hora da manhã, do dia 24 de dezembro de 2020. A gente está indo buscar a primeira leva dos 2 mil frangos, na Frangosteria, para poder produzir as ceias, na verdade, arrumar as ceias, montar as ceias. Para as 2 mil famílias que vamos atender amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Você acredita no espírito natalino? Há 24 horas da Operação Ceia de Natal, um grande parceiro nosso não pôde nos ajudar com refrigerante. Há 24 horas da Operação Ceia de Natal, a indústria paquera, dos refrigerantes paquera, atender o nosso pedido e a gente conseguir o refrigerante para a ceia das famílias que vamos atender. 2 horas da manhã e a gente acabou de finalizar as 2 mil ceias que iremos entregar para as famílias cadastradas aqui em Esterezópolis para combater a fome. 1 quilo de arroz, 1 frango assado, 1 panetone e um refrigerante 2 litros e mais um brinquedo para cada criança do grupo familiar. Estamos chegando aqui na Ilha do Caixangá, vamos entregar 126, são 120 famílias, 480 pessoas. O legal aqui da Ilha do Caixangá é que a gente conta com a ajuda de voluntários, a gente tem a parceria com o CRAS e a gente deixa aqui no CRAS que atende eles. Eles fazem a distribuição para a gente, com as famílias que são cadastradas em real estado de vulnerabilidade. Essa parceria para a gente é muito importante porque dá a real eficácia e eficiência da nossa ação. E agora a gente está indo para Santa Cecília. Pessoal, a gente chegou aqui em Santa Cecília, na creche Escola Marília, onde a gente acabou de entregar 180 ceias, 180 famílias que vão ser beneficiadas esse ano aqui no Natal no bairro de Santa Cecília. Agora a gente está chegando aqui no bairro do Perpétuo, onde a gente vai entregar 206 para 200 famílias, 800 pessoas. Estão fazendo 18 anos da tragédia que aconteceu aqui no Perpétuo, nesse ano de 2020. Para a gente é muito satisfatório poder contribuir com essa população tão guerreira e tão sofrida. Caminhão zerado, acabamos de carregar as 200 ceias aqui da comunidade do Perpétuo. E mais uma vez, a gente deixa aqui no trás para que eles possam fazer a distribuição. A gente buscou o máximo possível, o máximo possível evitar as aglomerações. Agora a gente está indo levar 300 ceias lá no Fischer. Sem sombra de dúvidas, uma das comunidades mais pobres de Terezópolis. Chegamos agora no Fischer aqui, na Escola Municipal Almirante Helena de Barros Nunes. Viemos entregar 300 ceias. E fica o nosso agradecimento à Gota Elétrica, que além de nossa patrocinadora, nossa apoiadora voluntária na montagem das ceias, também nos disponibilizou seu motorista e seu caminhão para ajudar. Nossos outros caminhões também estão entregando. Mas, Ana, família Gota Elétrica, muito obrigado. Agora a gente está indo no Vale da Revolta. A comunidade que a gente atende todos os anos é uma comunidade que precisa o ano inteiro de ajuda, não que outras não precisem. Mas essa aqui, com certeza, é uma comunidade que a gente tem muito prazer em ajudar e que, pelo quarto ano consecutivo, a gente vai poder fazer o Natal dessas famílias mais felizes. E eu não posso deixar de agradecer ao abatedor, o Andriolo, que esse ano o frango subiu 40% e se não fosse por eles, a gente não ia conseguir viabilizar a ceia e o frango assado desse ano. Papai, salve a sonha a todo mundo e até o ano que vem. E essa foi a Operação Ceia de Natal de 2020. Gente, olha, em quase 10 anos de televisão, pela primeira vez eu fiquei sem ter o que falar. Realmente, eu não sei. Está aqui, o outro com o olho cheio d'água, eu com o olho cheio d'água, a gente não aguenta. É pesado, né? A gente vê quantas pessoas precisam e, às vezes, a gente não se dá conta disso. Teresópolis é uma sociedade que tem uma realidade muito dura, Nino. Você que está nos assistindo, estou olhando essa câmera aqui, Teresópolis possui uma pobreza muito séria, muito grave. Possui pessoas realmente abaixo da linha da pobreza. E eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, o ideal que a gente pudesse ajudar o ano todo. Mas o Natal, ele tem um significado muito forte, né? De uma forma geral. E por tudo que eu estudo, por tudo que eu tenho como ideal de vida e de contribuição social, acho que esse é o mínimo que a gente pode contribuir. Parte do nosso lucro, na verdade, o nosso lucro, ele vem da sociedade. Então, parte dele, obrigatoriamente, tem que voltar para ela. Então, capitanear esse projeto, para mim, é, sem dúvidas, o principal evento dentro do meu calendário. É muito legal. Gratificante. Muito gratificante. Operação Ceia de Natal 2021, que precisa acontecer, como nos outros anos, e hoje precisa da sua ajuda. Não é isso, Azra? Como é que vai funcionar, então? Exatamente, Nina. Bom, para que vocês saibam, como é que funciona a Operação Ceia de Natal? No dia 23, a gente organiza o evento, a gente tem uma parceria desde sempre com o Padre Jorge. Começou lá na Santo Antônio, hoje na Igreja de Santa Tereza. Importante você que está nos assistindo, não é um evento religioso, não é um evento católico. A gente só tem o Padre como um grande líder, um grande amigo, um grande parceiro, que nos disponibiliza a sua estrutura. Então, qualquer que seja a sua religião, o seu credo, você é mais do que bem-vindo para ajudar, porque aqui a gente está falando de seres humanos, de amor ao próximo. Então, a Ceia de Natal, ela surgiu para levar a dignidade, ou seja, a gente leva comida pronta. As pessoas que se encontram no estado de vulnerabilidade que a gente atende, muitas vezes não tem fogão, não tem gás, não tem como preparar. Então, no dia 24, elas recebem em casa a Ceia para poder confraternizar com seus familiares. E ela é composta de quê? Um frango assado, um quilo de arroz, um panetone, farofa, um refrigerante de dois litros e um brinquedo para cada criança do grupo familiar. Como é que a gente faz essa arrecadação? A gente, ao longo desse ano, a gente completa cinco anos de Ceia de Natal. Ao longo desses cinco anos, a gente conseguiu estabelecer grandes parcerias, com grandes empresários aqui na cidade, grandes que eu digo de serem grandes no amor, naquilo que eles dão, exatamente. Então, a gente tem uma série de empresários que ajudam, alguns são responsáveis até por assumir parte inteira desses itens. A gente tem o Lecanton, tem o Novilho de Ouro e o Varietá, que assumem parte disso sozinhos. E nesse ano, a nossa maior dificuldade, de fato, vai ser a compra do frango. O frango, como todos vocês estão acompanhando aí, quando vão fazer a compra do mês no supermercado, o frango, ele teve um aumento, como todo o resto, absurdo. Então, devido a isso, a gente conseguiu uma negociação ainda boa dentro do que o mercado oferece, mas, pelo número de famílias que a gente pretende atender, a gente precisa de um volume financeiro maior para realizar essa compra. Qual o número dessas famílias agora? Esse ano serão 2.500 famílias, ou seja, 10 mil pessoas. Então, para atender essas 10 mil pessoas, a gente criou uma vaquinha para que você possa fazer online, por boleto, por pix, por cartão de crédito. Está aí na tela agora para vocês verem. É só vocês entrarem no site da Vaquinha com K, colocar a Operação C de Natal 2021, que vocês vão cair direto na página. A gente já criou, já tem pessoas que fizeram suas doações. 100% do dinheiro, ele é direcionado à operação. O nosso trabalho é um trabalho 100% voluntário, tanto o meu quanto da minha equipe, e de todos os voluntários que participam da montagem das ceias. E se você está em casa e quer contribuir de alguma forma, que não seja financeiramente, a sua presença, a sua ajuda como voluntário, ela é fundamental, porque isso agiliza o nosso processo e faz com que a gente consiga entregar cada vez mais cedo essas ceias para essas famílias que a gente quer contemplar. Então, através da vaquinha, você pode doar o valor que você quiser, livre. Não tem um valor mínimo. Se você quiser doar R$1,00, se você quiser doar R$5,00, se você quiser doar R$1.000, o valor é livre e você doa aquilo que você puder e quiser. O importante é que você participe e que você possa nos ajudar a promover um Natal mais digno e com menos fome para os teres opulitanos. Quando você fala, então, desse valor, era uma pergunta que eu ia te fazer. Qual seria o mínimo para essa doação? O legal que me veio aqui na cabeça, vai chegando a esse período, a gente vê até mesmo nas redes sociais as pessoas perguntando, gente, tem algum lugar que eu posso ajudar? Eu quero ajudar, quero dar alguma coisa, quero contribuir com alguma coisa e não sabe, de repente, onde? Então, de repente, agora tem aí uma oportunidade de contribuir com a vaquinha, com o valor que você puder, o valor que você quiser, já vai ser de grande ajuda para que essa operação saia de Natal aconteça. Exatamente, Nina. A gente, na Convide 19, como eu falei no primeiro bloco, a gente teve uma coisa que foi muito legal. A gente recebeu doações de R$5,00, R$10,00, de pessoas também de uma classe mais baixa, mas que queriam ajudar de alguma forma. E a gente sempre fez através de transferência bancária, acabava indo para a minha conta mesmo. E a gente, no final, sempre faz a prestação de contas. Só que a gente trouxe a vaquinha para poder trazer outras possibilidades de pagamento, ou seja, cartão de crédito, o próprio Pix, o boleto, enfim. São várias facilidades que essa plataforma ajuda, uma plataforma que hoje ajuda ações no Brasil inteiro. É o primeiro ano que a gente utiliza dela e a gente espera poder atingir a nossa meta. A Operação C de Natal vai acontecer de qualquer forma. Pode ser que a gente não atinja a meta que a gente gostaria, mas o que a gente conseguir arrecadar será feito e será entregue. Que, no caso, seriam 2 mil pessoas a mais do que no ano passado, é isso? 2 mil pessoas a mais do que no ano passado. Na verdade, em 2019 a gente atendeu 10 mil e em 2020 a gente queria atingir 16. Na verdade, eu queria 20, o pessoal não permitiu 20. botamos para 16 para ficar o número dividido por 4, né? E para o grupo familiar, enfim. E aí a gente conseguiu atender 8 mil pessoas mesmo assim com todas as dificuldades que a gente enfrentou. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você vai saber me responder. Vocês conseguiram atender 8 mil no ano passado, no ano retrasado 10 mil, é isso? Você tem noção de qual seria o número ideal que contemplasse toda a cidade? Não. Eu não tenho esse número. Eu já solicitei ele, na verdade. Porque, na verdade, assim, a Operação Sede Natal, ela acaba sendo um evento assistencialista. Sim. Certo? Sim. Ela, na verdade, assim, a gente tem que entender o seguinte, existe o pobre e existe o miserável. Você tem o pobre que ele tem a oportunidade de buscar um trabalho, de buscar alguma fonte de recurso, enfim. Ele ainda tem possibilidades. E existe o miserável. O miserável é aquele que realmente ele precisa da ajuda ou do Estado ou do setor privado. Esse cara, coitadão, é um miserável. Então, esse pessoal é que precisa dessa ajuda. Porém, a gente entende também que a fome, às vezes, ou a péssima alimentação, a má nutrição, ela também sobe. Ela vai para quem é pobre. Então, o que a gente quer, o nosso ideal de meta, de atingir nos próximos anos, é a gente conseguir criar um ecossistema anual, ou seja, diário, que a gente possa alimentar essas pessoas e que essas pessoas façam parte desse ecossistema, trabalhando para eles, gerando comida e podendo alimentar com pelo menos três refeições por dia. Mas esse é um projeto macro, é um projeto que vai demandar bastante investimento. de médio e longo prazo. Exatamente, de médio e longo prazo. Para que ele aconteça no formato que a gente quer, eu colocaria até longo prazo. Mas, hoje, a gente, até pelo número de pessoas que a gente vai vendo quando entrega, a gente vê que o número só cresce. Então, eu sei que essas 10 mil pessoas é um pedaço dentro do problema. Mas que é um grande pedaço. E pelo estudo que a gente fez, a gente é o maior movimento que existe, privado e único, exclusivo, através de doações, não de uma empresa que pegou uma parte da sua verba e aplicou. Não. De coleta de doações, a gente é o maior da serra hoje. Porque quando você diz que vocês têm uma parceria com o CRAS, no caso, essa parceria com o CRAS seria mais de uma forma logística. É isso? Para vocês tentarem identificar onde é que estão precisando mais, quem são as famílias cadastradas para poder ajudar. Porque, só para você entender, em 2017, o primeiro ano que a gente fez, a motivação que nos fez fazer foi uma senhorinha que apareceu no InterTV, que estava naquela época que estava com salários atrasados, que o... Ai caramba, que os aposentados não estavam recebendo, os inativos não estavam recebendo. E a InterTV foi dentro da casa dela, o RJ foi lá dentro da casa dela, falando, ela estava 3 mil sem receber, era Natal, era Novembro, não, era Dezembro, e aí perguntaram, pô, mas a senhora não está conseguindo comprar remédio, como é que está? Ela não está nem aí para o remédio, o problema é que esse ano eu não vou ter meu frango assado e minha rabanada. E aí, com o livro que eu tinha lido, enfim, surgiu a ideia, a gente foi primeiro atender essa mulher. Só que 2017 foi uma loucura, o que a gente fez? Fez 500 ceias, botou no caminhão e saiu nas comunidades, batendo na porta, oi, Papai Noel chegou. Foi até engraçado, foi legal também pra caramba. Mas aconteceu, por exemplo, que no final do dia, quando foi escurecendo, o último lugar que a gente atendeu foi lá na parte de Fonte Santa, Quinta Lebrão, essa área. A gente viu pessoas que não precisavam pegando. Sim. E por conta disso, a gente foi fazer a nossa reunião de pontos de melhoria e entendeu que a gente precisava ser eficiente e que a gente precisava atender quem precisa. E a gente sabe que o brasileiro, infelizmente, boa parte dele tem um jeitinho brasileiro que quer se dar bem em cima dos outros. Então, com essa parceria que a gente estabeleceu com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente consegue hoje, com o estudo deles, é o quê? A gente conversa e fala assim, ó, esse ano a gente vai conseguir atingir 6 pessoas. Aí o que eles fazem? Eles vão, mapeiam dentro lá das pessoas cadastradas com eles, ou seja, eu tenho certeza que eu estou entregando pra pessoa que necessita. Que se não for esse alimento que a gente está entregando, ela não vai ter o que comer nesse dia. e aí elas dividem os setores e a gente pega e divide a logística no dia, a gente vai, atende, vamos dizer, a gente foi lá em Santa Cecília atender, aí Santa Cecília vai e contempla três bairros, aquele CRAS. A gente vai e atende lá no Perpétuo, a Perpétuo pega Perpétuo, Rosário, Pimentel, enfim. Então a gente consegue fazer uma distribuição logística muito melhor e todos com senha, cadastrados, enfim. E por mais que seja uma parceria com o setor público no sentido de ser com a Prefeitura, também é um movimento zero apartidário. Eu mesmo não falo o meu nome lá com as pessoas, eu vou de Papai Noel e tudo, você pode ver no próprio vídeo. A moça fala, obrigado Papai Noel, eu não falo o meu nome, não me identifico. Eu não tenho qualquer objetivo de capitalizar isso politicamente e a Prefeitura e a Secretaria também não. Justamente porque é um trabalho sério de combater a fome. Então, a parceria com eles hoje é fundamental para que a gente seja certeiro nas pessoas que a gente está atendendo. Para a logística mesmo, né? Exatamente. É importante deixar isso claro para as pessoas não misturarem alhos com bugalhos, como você diz. É um movimento apolítico, é um movimento apartidário, é um movimento sem religião, sem bandeira religiosa, é um movimento humano para humanos. Então, ele é 100% solidário, ele é 100% altruísta, ele é filântropo, ele é tudo voltado a desenvolvimento coletivo social, ponto. Qualquer outra coisa que falarem, fica à vontade. Falar até papagaio fala. É verdade. Também não ligo porque enquanto eles falam, a gente vai combatendo a fome das pessoas. Vai trabalhando, né? Exatamente. Eles falam, a gente trabalha. É isso aí, fazendo o que tem que ser feito para ajudar o próximo, principalmente nesse período aí que está todo mundo precisando mais do que no restante dos dias do ano, né? Eu acho que é um período que a gente fica mais sensível, todo mundo fica mais sensível, todo mundo necessita de um abraço, de um carinho e de uma forma ou de outra isso não deixa de ser um carinho, né? Sim, é amor. Você está demonstrando que você tem amor ao próximo, que você está preocupado com aquele dia que ele vai passar com a família, né? Sim, gente. Até na nossa chamada a gente fala, faça parte dessa corrente de amor ao próximo. Porque na verdade, amar no sentido é você olhar o seu semelhante e amá-lo pelo que ele é e poder fazer o que puder para ajudá-lo. Então é isso que a gente faz. É isso aí. Então, ó, para você que quer ajudar, fica aí então o link da vaquinha, tá? A gente vai disponibilizar também um telefone se você tiver qualquer dúvida, quiser perguntar qualquer coisa para o Azra, a gente vai disponibilizar na tela para você o telefone para você entrar em contato. É o WhatsApp ou liga? Os dois. Tanto faz. Eu respondo e atendo. É o meu pessoal. É o 21-99-46-2326. 24 horas funcionando. Enquanto eu estiver acordado, claro, só não atendo se eu estiver dormindo. Tirando isso, você pode ligar, pode mandar mensagem. No WhatsApp, eu demoro um pouquinho mais para responder. Eu ia falar isso. Se você mandar o WhatsApp para ele, espera um pouquinho que ele vai te responder em alguma hora, mas não vai ser imediatamente. É porque, infelizmente, a carga é muito grande de pessoas que falam comigo. Então... Porque o WhatsApp fica igual a árvore de Natal, cheio de bolinha verde. Pois é, cara. Pois é, é complicado. Eu já cheguei a ter mil e poucas conversas não lidas. Aí eu criei um sisteminha lá que agora eu consigo... Gente, uma vez ele ficou dois dias para me responder. Se eu estivesse morrendo em algum lugar, eu ia morrer, mas eu não ia me acudir. Não, mas gente, não é de propósito. Então, assim, a ligação, ela é certeira. Me ligou, eu vi. Vai atender. Estou podendo atender, eu atendo na hora. Se não atendo, posso te ligar daqui a pouquinho e retorno. Então, inclusive, podem ligar, cobrar, não tem problema. Então, o importante é que você ajude. Participar, né? E aí, quem, por um acaso, ah, estou sem dinheiro, quero ajudar de uma outra forma, você falou que aceita voluntários. Exatamente. E aí, como é que vai funcionar? Da mesma forma, o mesmo telefone, aí você vai entrar em contato comigo, eu tenho um grupo de voluntários e nesse grupo eu te coloco, a gente faz as escalas, eu explico tudo como é que funciona e você será mais que bem-vindo dentro dessa corrente de amor ao próximo. Bacana, vamos trabalhar então, vamos ajudar o próximo, né? Azar, eu queria muito te agradecer pela participação, né? É importantíssimo esse espaço. E eu falo sempre isso para a sua mãe, né? Agradeço muito a Deus para você existir, porque você não ajuda só hoje, ano passado, ano retrasado, né? Eu te conheci, eu nem lembro mais como, mas me marca muito um dia que a gente estava num protesto lá em Laranjeiras, lembra? Lembro. Em 2011, pedindo moradia, enfim, para o governador e esse cara já estava lá lutando, batalhando para ajudar a cidade. Então, assim, quem tem dúvida, ainda tem dúvida, eu estou assinando embaixo, eu estou carimbando, esse cara aqui nasceu para escrever o nome dele, não só na história, mas eu acho que aqui no nosso planeta, enquanto ser humano de verdade. Obrigado, Lina. do fundo do meu coração. Te amo pra caramba. Parabéns, boa sorte. Pra gente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e que a cada ano você consiga ajudar mais famílias. Amém. Todos nós, porque na verdade eu não faço nada sozinho, só puxo o barco. É isso aí. Obrigada, tá? Obrigado, obrigado a todos vocês. Se puderem, nos ajudem. Um Feliz Natal. É isso aí, gente. Viu que bacana? Não custa nada, né? Tirar um tempinho aí pra você ajudar a quem precisa, principalmente nesse Natal, que vai ser um Natal de reencontro, as famílias vão poder se reencontrar, né? E vai ser bacana ter uma comidinha aí pra dividir na ceia de Natal. Não esquece, então, o link da vaquinha a gente vai deixar aqui pra você que estiver acompanhando também pelo YouTube. Na descrição do vídeo a gente vai deixar o telefone, vai deixar o link da vaquinha e todas as informações necessárias pra que você possa ajudar de alguma forma, sendo com a contribuição ou com o seu trabalho voluntário. Combinado? Desejo a todos aí que possam ser tocados no coração por Deus e que possam ajudar da melhor forma possível. Se não for esse projeto, algum outro projeto que esteja perto de você, alguma igreja, alguma instituição, algum asilo, enfim, alguma coisa com certeza tem pra você contribuir de alguma forma. Tá bom? Vou ficando por aqui deixando um super beijo pra cada um de vocês de uma forma muito especial. Afinal de contas, a gente tá gravando aí uma série de programas especial de Natal que você possa ser muito feliz nessa noite, você e toda a sua família e com muita saúde pro próximo ano também. Um beijo, até a próxima. Música 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 Música